Bom gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um purê, fazer um purê de mandioca, uns falam, eu conheço aqui no estado de São Paulo como mandioca, tem pessoas que conhecem como aipim, outros conhecem como macaxeira, aqui, aqui é mandioca, então eu vou fazer um purê, olha os ingredientes, é uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de margarina, aqui gente, aqui tem um quilo, tem um quilo não, desculpa, aqui tem meio quilo de mandioca cozida e amassada, eu espremi ela no espremidor de batata, então cozida e espremida no espremidor de batata, ou amassada com um garfo, então a gente vai levar isso aqui para o fogo, olha, eu vou pôr um pouquinho de sal, sal é a gosto, se vocês quiserem mais sal, tá vendo, quando a gente leva isso aqui para o fogo, e a gente vai acrescentando o leite, até dar ponto, o leite que vai dar o ponto no nosso purê, bom gente, eu liguei o fogo, tá vendo, agora eu vou pôr o leite, ó, coloquei uma xícara de leite, se precisar a gente vai colocar mais, então vamos começar com uma xícara de leite, então aqui tem meio quilo de, meio quilo de mandioca cozida e espremida, uma colher de sopa de margarina e um pouquinho de sal, agora a gente vai fazer fogo baixo, viu gente, isso aqui gente é igual fazer o purê o purê de batata, é a mesma coisa, tá vendo, já tá frio ainda, vamos deixar esquentar gente, é uma delícia esse purê de mandioca, eu adoro, então eu tô fazendo janta e resolvi fazer esse purê, resolvi gravar o purê, esse aqui é para janta agora, então, olha, vou precisar de mais leite, tá vendo, ó a consistência dele, ainda não tá bom, vou precisar de mais leite, ó, vou colocar mais leite, ó, aqui tem uma xícara, vou colocar meia, aí se precisou, eu vou colocar mais leite, porque o leite aqui vai dar o ponto, aí vocês vão mexendo, sem parar de mexer, tá gente, tem que ficar um creme gostoso, sabe, um creme, é igual que purê mesmo de batata, ó, então a gente vai mexendo, vai mexendo para misturar, para misturar o leite, então a gente vai mexendo, ó, vou colocar mais aquela metade do leite, ó, então no total, vou colocar duas xícaras de leite, duas xícaras de chá, de leite, e já vai ser o suficiente, viu, ó, tá vendo, já tá dando ponto, já, ó, então esse leite é o suficiente, então, eu coloquei duas xícaras de leite e meio quilo de mandioca. Se vocês quiserem pôr um queijo ralado, pode pôr, eu não vou pôr, mas vocês podem pôr, vai de gosto, viu gente, ó, vai mexendo bem. Se vocês quiserem ele mais molinho do que ele tá aqui, ó, vocês podem colocar mais leite. Quando eu faço escondidinho de mandioca, eu deixo ele, a consistência, um pouco mais mole, quando eu vou fazer escondidinho. Mas pro purê, pra mim já tá bom esse aqui, ó, só vou só dando uma mexida pra deixar ele mais, mais lisinho. Ó, gente, não vai pensar que ele fica colento, que não fica não, viu, fica bem gostoso. Isso aqui pra comer com molho, molho de carne, molho de frango, muito gostoso. Ou até mesmo puro assim, ó, eu gosto dele assim, puro com arroz branco. Então, pra fazer escondidinho, vocês podem deixar ele mais mole, tá? Esse aqui é o purê, ó. Aí pra escondidinho, pode ficar um pouco mais mole. Se vocês quiserem um purê também mais molinho, vocês podem pôr mais leite. Eu gosto dele assim. Olha, gente, agora a gente desliga o fogo, desliga o fogo e dá uma mexida bem, como se estivesse batendo, tá vendo? Olha, já tá bom. Ó, esse é o ponto dele, ó. Pra mim, esse ponto tá bom. Se vocês quiserem ele um pouco mais mole, vocês podem pôr mais uma meia xícara de leite. Mas pra mim, tá excelente. Eu gosto dele assim, ó. Tá vendo? Eu gosto dele assim. Bom, gente, olha. Não sei se dá pra ver direito, porque é branco e tá de noite. Olha, eu gosto de comer só com arroz. Tá vendo, ó. Essa é a textura dele, ó. Tá vendo? Gente, é uma delícia. Eu não sei se vocês já comeram, mas olha. É uma delícia. Eu adoro purê de mandioca. Ou macaxeira, ou aipim. Olha só. Tá vendo a textura? Não sei se dá pra ver aí, porque tá... É branco. Tá vendo? Bom, gente, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal. Dê um joinha. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.